Hum, hum Nojo, nojo, tô com nojo Nojo, nojo, tô com nojo Eu tô com nojo, sim Nojo, nojo, até o fim Nojo, nojo, topo, nojo, 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 topo, nojo Nojo, nojo, topo, nojo, topo, nojo Nojo, nojo, topo, nojo, nojo, topo, nojo Nojo, nojo, topo, nojo, topo, nojo Nojo, nojo, topo, nojo, nojo, topo, nojo Se você gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal para mais conteúdos como este Obrigado por assistir e até a próxima